Caralho, o que que tá assim? A concorrência é fia Sem, 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 sem Sai no safadinho, safadinho, safadinho Eu tô no paraíso, eu tô no paraíso Vou te deixar, meu, vou te dar, te dar, te dar, te dar Minha bucetinha, bucetinha, bucetinha Ai, maninha, esse é o que que eu dou Lá, se arrependa, tá, 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 tá Sai no safadinho, vem fulho, vem fulho, vem fulho, é todo o mundo FAÇADO, FADADO, SAI Eu tô no paraíso, eu que tava fudendo Eu tô no paraíso, eu que tava fudendo DJ, 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 saia na brasa DJ, DJ, saia na brasa Agora eu bota a crema Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, ai, saiminho Vou pro baile de sainha que o Simon quer me comer Me comer, me comer Já, 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 já te contei Te contei não Que o DJ Simon já chegou de pau durão Pau durão, pau durão Que o DJ Simon já chegou de pau durão O Simon vai me bagunçar, bagunçar, bagunçar O Simon vai me bagunçar Ae, 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 ae Eu tô no paraíso, eu tô no paraíso Vou te dançar, vou te dar, te dar, te dar, te dar Dá-me a bucetinha, bucetinha, bucetinha Dá-te, 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 dá-te Dá-me a bucetinha, bucetinha, bucetinha Mas nós vamos ver se envolver Pode o DJ tá animado Tem que poder todo mundo Tá, cê, tá, cê, tá do céu Eu tô no paraíso, eu que tava fudendo Eu tô no paraíso, eu que tava fudendo DJ, 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 tá lembrando Eu que tava fudendo DJ, DJ, sai não bravo Quando bota a travessa Ai, 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 ai Ai, minha xereca, ai, minha xereca Ai, 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 ai Ai, minha xereca, ai, minha xereca Ai, minha xereca, ai, minha xereca Ai, ai, saiminho No grau, no grau Ai, ai, saiminho Vou pro baile de sainha que o Simon quer me comer Me comer, me comer Já, 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 já te contei Te contei não Que o DJ Simon já chegou de pau durão Pau durão, pau durão E o DJ Simon já chegou de pau durão O Simon vai me bagunçar, bagunçar, bagunçar O Simon vai me bagunçar, bagunçar, bagunçar